Te deum laudamos, te dominum confidemos. Deus infinito, nós Te louvamos e nos submetemos ao Teu poder. As criaturas, o Seu mistério mostram a grandeza de quem lhes deu o ser. Todos os povos sonham e vivem nesta esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde Tu estás. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos, Teu imenso amor. Teu nascimento, Teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor. Nós Te adoramos e acreditamos que és o Filho Santo do nosso Criador. E proteçamos Tua verdade que na humanidade Tua conta muito amor. Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus. Deus infinito, Deus Santo Espírito Renova o mundo sem jamais cessar Nossa esperança, nossos projetos Só se realizam quando Ele falar Todo poderoso, somos o teu povo Que na esperança vive a caminhar Da que sejamos, teu povo santo Que fará do mundo teu trono e teu altar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Todo poderoso é o nosso Deus Santo, 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 Santo 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 Amém Obrigado.